Em Brasília, 19 horas. Um dia para ficar na história. Pela primeira vez, um presidente da República participou ao vivo da Voz do Brasil. A entrevista exclusiva comemorou um ano do programa mais antigo do rádio brasileiro, com novo formato. Além de entrevistar o presidente da República ao vivo, os responsáveis por colocar a voz no ar enfrentaram outro desafio. Tirar o programa do estúdio e pôr na rua, mais especificamente no terceiro andar do Palácio do Planalto. Foi a segunda vez na história em que o programa foi feito fora dos estúdios. A primeira, há 74 anos, aconteceu quando Getúlio Vargas assinou a Consolidação das Leis do Trabalho. Naquele distante, 1º de maio de 1943, a então Hora do Brasil foi transmitida do estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil. De volta ao século XXI, a equipe da Voz do Brasil inova para levar a notícia ao cidadão. Quando a gente fala de serviço social, de informar a população, de garantir direitos que ela tem, informando a ela, dizendo, olha, você tem direito ao Bolsa Família, você vai ter acesso a mais unidades básicas de saúde. Olha, você aí na cidade, a gente vai poder fazer uma obra de UPAs, de UBS aí na sua cidade, vai levar creche. Então, acho que o cidadão, ele tem o direito de saber isso. E o nosso desafio é falar isso de maneira informal, que as pessoas entendam, com foco no cidadão. Nem a experiência de mais de 30 anos como jornalista livrou o apresentador Nasi Brum do nervosismo em um dia em que o convidado especial é o presidente da República. Pouco de nervosismo, não dá para negar, mas também é um desafio muito bacana, porque você tem um leque de coisas que você gostaria de perguntar ao presidente. Desafios vencidos, microfones abertos, programa no ar. Chegou a hora do presidente Michel Temer falar diretamente com os milhões de ouvintes da Voz do Brasil. Presidente, quando se fala em emprego, quem nos ouve fica atento para saber o que esperar do futuro. Durante 25 minutos, o presidente Michel Temer falou sobre a retomada de obras de infraestrutura, a construção de creches, quadras esportivas e UPAs, e a reforma e duplicação de estradas. Segundo o presidente, a meta é entregar 7 mil obras até o fim de 2018. O presidente da empresa Brasil de Comunicação comemorou o resultado final. São 70 milhões de ouvintes nas cidades mais distantes, nas cidades menos assistidas, e nós temos esse privilégio de conversar com um homem brasileiro. Lá longe ele está grudado no rádio e é realmente um prazer imenso estar aqui neste momento. 82 anos da Voz do Brasil e podendo mostrar o que o Executivo tem feito pelo país.